Fala galera, tranquilos, sejam muito bem-vindos ao Professor Também Joga Sona do Stuck e estou aqui hoje pra falar com vocês sobre Cyberpunk e falar do evento Night City War que foi o último evento, acreditamos que seja o último evento, antes do lançamento deste jogaço dia 10 de dezembro este evento Night City War, ele é um evento que eles já fizeram várias vezes mostrando detalhes sobre o jogo mostrando a trilha sonora, falando de bastidores, candle reeds, gameplay e esse último evento foi fantástico, ele é incrível, eu ainda não assisti a gameplay que eles lançaram de 5 minutos pra poder reagir com vocês, mas eu assisti o anterior, eu vi o evento meu, pra variar né, a CD Projekt mostrando o porquê que é considerada uma das empresas mais incríveis aí isso já vem lá de The Witcher 2, não The Witcher 3 The Witcher 3 foi onde eles conseguiram atingir o nível máximo aí de capacidade, vamos dizer assim eu sou apaixonado por essa empresa, não somente pelo cuidado que eles têm, as novas tecnologias que eles utilizam mas também sou viciado no sentido de... do cuidado que eles têm com o conteúdo público deles um cuidado com o qual eles trabalham com o produto pra dar pra você o máximo possível eu acho isso absoluto em si, falando mais sobre CD Projekt e cara, trazer o Keanu Reeves, que é um ator consagrado, um ícone pra todos nós como um roqueiro, um roqueiro cyberpunk que foi assassinado, foi morto e um chip com todos os seus pensamentos e toda a sua vida ser colocado dentro da nossa cabeça então, resumindo, você literalmente vai ter o Keanu Reeves na sua cabeça o jogo todo e quando eu digo o jogo todo, é o jogo todo porque ele vai ser considerado aí um segundo protagonista ele não vai ser só um... ah, ele vai aparecer de vez em quando não, a todo momento, como eles disseram, o Keanu Reeves vai estar na sua cabeça como John Silverhand ou seja, um roqueiro que foi assassinado, John Silverhand esse é o nome dele, esse é o nome do personagem que o Keanu Reeves fez e o que é mais interessante é que, assim, durante o evento o Keanu, ele fala toda hora sobre qual foi a experiência dele de estar no jogo e por mais que esse cara esteja há mais de, sei lá, 20 e tantos anos em Hollywood tenha feito vários filmes incríveis e ainda continua fazendo ele se impressiona com a qualidade, ele se impressiona com tudo que a CD Projekt trouxe então, eu imagino, cara, assim, pessoal, eu vou ser curto e grosso eu vou ser realmente bem curto e grosso aqui quando lançar Cyberpunk é o que vai ter nas minhas lives, cara Cyberpunk vai dominar praticamente quase todas as minhas lives até eu zerar tudo o que esse jogo vai proporcionar e esse jogo vai proporcionar muitas horas de gameplay e a gente torce pra realmente dia 10 de dezembro estar tudo pronto e estar liberado pra gente poder jogar cara, eu olho pra Cyberpunk e eu consigo enxergar nele, saca algo que eu nunca imaginei nos jogos, assim um jogo que vai misturar todas as essências de RPG, FPS, Sci-Fi história, complexidade dentro do próprio game então você ter lá, ah lá, ele tá mostrando um pouco mais do Keanu, né, cara que é o John Silverhand, né, esse é o nome do John Silverhand que é o nome do personagem dele dentro do Cyberpunk e ele deu essa entrevista falando, né, sobre o que é o personagem como é que é a construção, qual é o sistema de dublagem que foi feito porque o Cyberpunk, a CD Projekt, ela utiliza de uma nova tecnologia super incrível de ter o máximo possível de fidelidade de expressão facial e labial, né, é uma tecnologia que eles estão intitulando dentro do Cyberpunk assim como eu acho que The Witcher 3, ele quebra o paradigma dos grandes RPGs antes e depois de The Witcher 3 eu acredito sim que o Cyberpunk vai intitular isso também como FPS e barra RPG Sci-Fi ele vai conseguir trazer uma inovação tão grande que os jogos vão ser trabalhados antes de Cyberpunk e depois de Cyberpunk, cara e eu acredito muito nisso porque nós estamos falando de uma empresa muito boa e é por isso que eles tiveram aí a capacidade de adiar o jogo duas ou três vezes porque eles viram que não estava pronto ainda eles viram que o nível de qualidade não estava no máximo principalmente para a geração que já foi que é a geração de Xbox One e Play 4, né então eles estão preocupados em levar para você o máximo possível de experiência e até mesmo trazer um dos atores mais renomados e mais bem pagos de Hollywood então imagina a responsabilidade que a CD Projekt não tem em cima disso entendem o que eu quero dizer? ela não colocaria o deles na reta aí justamente trazendo um ator como o Keanu para poder fazer um jogo mal feito o que mais incrível também é que o jogo vai ser dublado em português, cara olha o cuidado que esses caras têm com a gente o jogo vai ser dublado inclusive o trailer de gameplay que eu vou colocar agora vai ser dublado olha que massa essas cenas do Keanu Reeves, cara tipo olha isso, cara a atuação dele isso é extraordinário eu não poderia iniciar o meu vídeo aqui sem poder mostrar essa eu sei que vocês já assistiram, é bem provável mas é legal eu passar um pouquinho daquilo que eu sinto e ver isso, cara, me traz muita felicidade, velho isso mostra o quanto que os games hoje dominaram o mercado o quanto que os games hoje eles conseguem chegar a um nível tão alto como o nível de grandes filmes e grandes séries, né então eu fico realmente muito animado com tudo isso muito feliz com tudo isso, cara de ver que nós estamos chegando nesse estágio, saca e de mostrar que os jogos assim como outras mídias são entretenimento entretenimento de qualidade sim, está caro realmente comprar um jogo mas eu pagar 250 reais de um jogo desse eu pago com gosto mas pago com gosto porque eu sei que ele vai me levar a entretenimento por muitos meses e ele vai me levar a entretenimento de qualidade onde eu vou ficar impressionado e muito com o que eu vou estar jogando então, dia 10 de dezembro, dia de lançamento pode ter certeza estaremos lá, ao vivo acho que não sou eu, acho que o mundo todo jogando Cyberpunk se você quiser ver o que eu vou estar fazendo dentro do Cyberpunk vai ser um prazer ter você lá comigo eu vou jogar no PC, tá galera eu vou começar jogando para o RTX 2080 e depois é bem provável que mais para o início do ano ou para o outro ano eu um upgrade na placa gráfica eu espero realmente que eles consigam trazer uma boa otimização a ponto de rodar bem no PC e isso eu estou também um pouco confiante porque o The Witcher 3 com toda aquela complexidade linda e maravilhosa ele roda muito bem no PC a 4K então é isso rapaziada agora sim depois dessa intro incrível mostrando um pouco mais sobre o Keanu Reeves e falando mais sobre o jogo e mostrando partezinhas dele eu quero aqui mostrar um pouco do trailer e reagir com vocês ao vivo vamos ver ao vivo aí o que é essa gameplay e o que o jogo está mostrando então vamos lá rapaziada vamos ver aqui a gameplay dublada e outra coisa que é interessante que eles anunciaram que a trilha sonora não vai ter direitos autorais uma vitória para nós produtores de conteúdo só que isso aqui conteúdo sexual, drogas e violência o YouTube vai encanar obviamente então vamos nessa aí estão travando a gente acertaram o motor tira a gente daqui estão perdendo o controle olha que massa na CD Projekt Red nós nos dedicamos a contar histórias imersivas mesmo assim com cada projeto novo queremos que nossos jogos sejam maiores mais completos e mais engajantes vê hora de ir pra casa cyberpunk 2077 casa a exploração de um vasto mundo aberto com um combate cinético escolhas de jogador que mudam a história e um desenvolvimento de personagem por custo tudo isso para oferecer a nossa visão do futuro sombrio já sentiu que essa cidade nos dá escolha? ou você queima vivo nela ou você não existe o ano é 2077 uma crise econômica após um conflito nuclear deixou a América do Norte devastada com a maioria do continente se tornando zonas de guerra as pessoas de todas as partes se mudaram para a já tumultuada Night City uma das maiores e últimas megalópolis do mundo um centro que oferece o melhor em recursos e costumes e ao lar dos fabricantes de tecnologias de última geração Night City continua a oferecer a promessa de um futuro civilizado o que? não, não eu não acredito ah, mas pode acreditar mas nas ruas da cidade uma luta implacável por poder acontece gangues, agentes corporativos, seguranças, cultistas, religiosos, políticos e todos os tipos de criminosos lutam para derrubar uns aos outros pessoas comuns acabam sofrendo no fogo cruzado tá procurando justiça em Night City tô procurando vingança o que é muito mais viável aqui ela é do Black Moon neste mundo consumido por um conflito sem fim às vezes apenas um forasteiro terminará o serviço a Elizabeth me disse que você tem respostas pode me falar e esse é você um mercenário urbano uma arma de aluguel ciberaprimorada dá pra ver que a gente se entende tome isso aqui como mercenário você não é leal a ninguém você escolheu a vida fora da lei e confia que suas habilidades lhe carregarão na escada social implacável do submundo de Night City coração de Night City ele tá bem aqui para prosperar como mercenário você precisa da combinação certa de equipamentos, habilidade e reputação o Dex falou demais de você ele não te encheu o saco, né? com o dinheiro que você ganha você pode virar uma arma viva comprando armas e aprimoramentos aos mortes a medida que espreita as ruas da cidade você ganha experiência para melhorar habilidades e obter vantagens combine as habilidades e os equipamentos para criar um pistoleiro com reflexos nágros um trilha-rede furtivo que comanda a tecnologia ao redor ou praticamente qualquer combinação dos dois já pegue em Cyberpunk 2077 você rouba um protótipo de biochip com o qual poderá se dar bem ficar podre de rico quando o armazenamento é danificado a única forma de salvar o biochip é inserido na sua cabeça no entanto, ele guarda a alma digitalizada de Johnny Silverhand um roqueiro morto com violência em sua mente você está dizendo que tem um terrorista de verdade na minha cabeça nesse momento? ele está à procura de vingança visando derrubar a megacorporação que criou o chip vou fazer de tudo para derrubar derrubar e foder com ele o que está na sua cabeça pode mudar o equilíbrio do poder em Night City os poderosos farão de tudo para colocar as mãos nele falei que ia te fechar um dia as escolhas feitas definem a sua história e determinam como os eventos ocorrem mas nem tudo em Night City é uma questão de vida ou morte às vezes é questão de estilo escolha de visuais cargo passatempo quem está ao seu lado escolher como o seu dinheiro sujo é gasto bem-vindo à próxima geração de aventura de mundo aberto mergulhe em Cyberpunk 2077 não, para, velho para, para, para meu Deus meu, assim eu não tenho o que falar eu não tinha visto esse trailer é... carai não tem como isso dar errado eu falo isso para vocês não tem como esse jogo dar errado não tem como se fosse de uma outra empresa eu até poderia falar que sim poderia dar errado poderia mas, meu vindo da CD Projekt eu não vejo como algo que possa dar errado eu achei espetacular o que eu vi aqui eu estou assim eu não estou mais hypado acho que já estourou o nível de hypômetro eu acho que sim essa vai ser uma das experiências mais incríveis que eu já vou ter no game não só eu acho que todos nós uma das experiências mais maravilhosas de você misturar um mundo aberto com uma história incrível com gráficos de última geração ah, mano eu não vejo a hora de poder fazer mais de 150 200 horas esse jogo eu vou fazer tudo o que eu puder nesse jogo, cara vou assim jogar meses da minha vida esse game vai ter dias específicos desse game na minha live né tipo, ó galera de terça quinta sábado vai ter Cyberpunk eu vou intitular dias específicos de Cyberpunk porque eu sei que vai demorar muito e nas primeiras semanas só vai ter Cyberpunk pra eu poder upar e, cara é isso eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo eu acho que é muito legal a gente reagir e sempre mostrar aquilo que tá vendo quero agradecer o Cruel que deu a ideia Nandão não assiste e tal assiste ao vivo com a gente e tal faz um vídeo obrigado Cruel por todo teu carinho e é isso rapaziada um forte abraço pra vocês eu desejo aí um ótimo final de semana bom sábado a todos ah, mas antes de me despedir é interessante eu falar aqui né dá o teu like né, cara compartilha esse conteúdo se inscreva no canal e entre pra comunidade 2,99 aqui no YouTube e vá todos os dias conferir minha live a partir das 16h30 aqui no YouTube e na The Live ao mesmo tempo vai ser muito legal ter você comigo lá conversando papiando e vendo novos jogos tá bom agora sim forte abraço valeu, valeu tchau 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 tchau